Sessão Sampaio, boa tarde. De Carlos Assis, do marketing, o seu Humberto Sampaio pediu pra você guardar uma passagem pro sobrinho dele. Pois não? Carlos Assis, do marketing, pediu pra você guardar uma passagem pra mim? Ah, você que é o sobrinho do seu Sampaio. Se aparecer por aí um moleque se dizendo que você é meu piloto, tô aqui com o piloto que você mandou. O quê? Ele não é piloto, porra? Como que ele não é piloto se o avião tá voando? Como que eu chamo o seu nome? Carreira. Como é que é a cara desse Carreira? Diz que ele anda sempre com o boné da Porsche. Carreira na cabeça. Diz que é um cara bonito. Olha, eu sou assistente de um empresário aqui de São Paulo e ele precisa ir a um evento em Recife. Fica assim. Quer empresário bem-sucedido? Como é que faz pra você? Quer? Mas quem é esse cara? Constantino! Continuamos a nossa cobertura do Carnaval de Recife. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. Constantino? Aquele cara ali é o Constantino. Então não se preocupe. Ah, não. Meu filho não vai estrangeir ninguém, não. Ele vai ser muito famoso. Andamos ali. O quê que você tá fazendo com a sua vida, porra? Eu sou bandido, eu sou piloto. Lucas, eu estou mandando ele. Ele vai conseguir a sua vida, porra? Agora, eu vou conseguir a sua vida. Hor tenerat Alman Kdi. Você é muito cara de pau, né? Amém